Se você for da Tufa e não tente correr, olha a Seara Amor aê Se você for da Tufa e não tente encarar, o bozão vai te pegar Se você for da Tufa e não tente correr, olha a Seara Amor aê Se você for da Tufa e não tente encarar, o bozão vai te pegar Alô carniça, vamos nessa silica, o bonde da Seara Amor tá pronto para te pegar Se for da Tufa e eu não quero nem saber, vou rasgar tua camisa, é melhor você correr Se você for da Tufa e não tente correr, olha a Seara Amor aê Se você for da Tufa e não tente encarar, o bozão vai te pegar Se você for da Tufa e não tente correr, olha a Seara Amor aê Se você for da Tufa e não tente encarar, o bozão vai te pegar Alô carniça, vamos nessa silica, o bonde da Seara Amor tá pronto para te pegar Se for da Tufa e eu não quero nem saber, vou rasgar tua camisa, é melhor você correr Se você for da Tufa e não tente correr, olha a Seara Amor aê Se você for da Tufa e não tente encarar, o bozão vai te pegar Se você for da Tufa e não tente correr, olha a Seara Amor aê Se você for da Tufa e não tente encarar, o bozão vai te pegar Alô carniça, vamos nessa silica, o bonde da Seara Amor tá pronto para te pegar Se for da Tufa e eu não quero nem saber, vou rasgar tua camisa, é melhor você correr Aqui na Seara Amor é só playboy, só playboy Se você for da Tufa, nós destrói, nós destrói Aqui na Seara Amor é só playboy, só playboy Se você for da Tufa, nós destrói, nós destrói Aqui na Seara Amor é só playboy, só playboy Se você for da Tufa, nós destrói, nós destrói Aqui na Seara Amor é só playboy, só playboy Se você for da Tufa, nós destrói, nós destrói O bebê tá dominado com Wendell no meio de campo Dá muita pressão e bota a carniça pro canto Acaba com o estádio quando tá na hora Com a sua raça bota o tricolor pra fora O bebê tá dominado com Wendell no meio de campo Dá muita pressão e bota a carniça pro canto Acaba com o estádio quando tá na hora Com a sua raça bota o tricolor pra fora O bebê tá dominado com Wendell no meio de campo Dá muita pressão e bota a carniça pro canto Acaba com o estádio quando tá na hora Com a sua raça bota o tricolor pra fora Ele vai levar pra cima e te deixar de perna torta Meio de campo pra ataque, tome cuidado com mota O homem é carrasco, matador de tricolor Fica mais carrasco ainda com a camisa do vovô Ele vai levar pra cima e te deixar de perna torta Meio de campo pra ataque, tome cuidado com mota O homem é carrasco, matador de tricolor Fica mais carrasco ainda com a camisa do vovô Fica mais carrasco ainda com a camisa do vovô Fica mais carrasco ainda com a camisa do vovô Tem que respeitar o vovô Tem que respeitar Jairo Leite, o dia do vovô Tem que respeitar Jairo Leite, o dia do vovô Sacode o vovô Sacode o vovô Guardião vira gatinho Tem que respeitar Jairo Leite, o dia do vovô Sacode o vovô Guardião vira gatinho Tem que respeitar Jairo Leite, o dia do vovô Tem que respeitar Jairo Leite, o dia do vovô Tem que respeitar Jairo Leite, o dia do vovô Tem que respeitar Jairo Leite, o dia do vovô Tem que respeitar Jairo Leite, o dia do vovô Quando Fortaleza apanha, é risado o tempo inteiro Se era a mão mão de expulsar, arrastado com o vermelho Quando Fortaleza apanha, é risado o tempo inteiro Se era a mão mão de expulsar, arrastado com o vermelho O que quem tá de bobeira é a Sara Mó tirando onda Que arroba, arroba, tudo na minha boba O que quem tá de bobeira é a Sara Mó tirando onda Que arroba, arroba, tudo na minha boba Quando Fortaleza apanha, é risado o tempo inteiro Se era a mão mão de expulsar, arrastado com o vermelho Quando Fortaleza apanha, é risado o tempo inteiro Se era a mão mão de expulsar, arrastado com o vermelho O que quem tá de bobeira é a Sara Mó tirando onda Que arroba, arroba, tudo na minha boba